Se os cabelos estão danificados ou com excesso de produtos químicos, eu tenho uma notícia maravilhosa. O Chique Coifer conta com um novo tratamento que ajuda na recuperação dos fios. Cabelos fortes, resistentes, flexíveis e brilhantes. É isso que o tratamento aminofortificante da linha Bonacuri promédia. O tratamento é indicado para cabelos danificados com excesso de produtos químicos e garante também ótimos resultados nos cabelos afros, como dessa cliente Janaína de Souza. Ao contrário do que todo mundo pensa, que o cabelo afro é um cabelo grosso, que não precisa de muito cuidado, não é bem assim. Eles são super delicados, fininhos e por isso precisamos redobrar a atenção. Não é só encher de finalizador, que é o que a priori dá o resultado de imediato, mas e depois que esse finalizador for retirado? Como que vai ficar esse cabelo? Então por isso que nós indicamos o aminofortificante também para esse tipo de cabelo. Aqui no Chicco e Fé, antes de iniciar qualquer procedimento, é aplicado o Resize, uma ferramenta inovadora, criada pela empresária Fabiana Gondim para medir o comprimento e o volume dos cabelos e assim determinar com precisão a quantidade de produto que será utilizada. Agora sim, vamos ao tratamento. O primeiro passo é o shampoo Color Save, que limpa e protege a estrutura capilar dos raios UV. Ele é livre de desfactante, por isso que ele não espuma muito, ele proporciona até 90% de proteção da cor, até mesmo após 30 lavagens. O segundo shampoo tem o objetivo de hidratar os fios. Derivado do ácido e alurônico, promove a hidratação sem sobrecarregar os fios. No lavatório ainda é aplicado o AminoCell. São 5 minutos com o reestruturador. Esse é o ponto forte desse tratamento, que é a regeneração de dentro para fora. Em cima do Amino, vou aplicar uma máscara hidratante da Color Save. E para terminar, o finalizador condicionante sem enxágue. O produto é livre de gordura e pode ser aplicado até em cabelos oleosos. Como o cabelo da Genaína é cacheado, Del Marques retira o excesso de água com o difusor e dá o toque final com o Babyliss. E aí, o que será que a Genaína achou do tratamento? Adorei muito. Meu cabelo está mais macio. Meus cachos estão mais definidos. Está maravilhoso. Gostei muito do tratamento. Eu recomendo. Como imagem vale por mil palavras, compare o antes e o depois e analise você mesmo os resultados. Gostou? Então a gente já usa o tratamento no Chique Coifé. O telefone é o 3222-6828. O telefone é o 3222-58.